Como fica a questão das fiscalizações nas empresas no sentido do trabalho, ou seja, fiscalizações aí da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho? Essa é a sua dúvida? Pois é, eu tenho visto muitas empresas realizando algumas ações que não estão de acordo com o que está escrito na MP 936. E para responder sobre isso, eu convidei uma pessoa muito especial, o senhor José Alberto Maia, que é auditor do trabalho, para falar sobre esse assunto. Primeiramente, Maia, seja muito bem-vinda aqui no canal da IB Treinamentos. Para mim, mais uma vez, é uma honra ter você aqui nos prestigiando com a sua presença. E esse assunto, Maia, é um assunto que eu tenho visto que muitas empresas estão tendo algumas atitudes que estão fora. E eu pergunto para você, qual é a sua opinião aí como auditor do trabalho em relação a esse assunto? Deusa, minha querida, quem fica honrado sou eu e eu que agradeço essa oportunidade. Muito boa a pergunta e muito bom esse trabalho que vocês fazem. O que a gente tem assistido é um momento de crise por qual nunca passamos. A maioria de nós, eu acho que ninguém passou com relação a uma pandemia, algo tão grave e que tem imposto a nós uma situação nunca antes vivida. Aí as pessoas, às vezes, perdem um pouco a noção das coisas. E eu sempre tenho dito, nas oportunidades que eu tenho tido, é de que as pessoas devem se lembrar que tudo isso vai passar. E vai demorar um pouco, mas não vai demorar tanto. Logo mais estaremos todos nós juntos e olhando um para a cara do outro. E muitas pessoas vão se apresentar como são, na verdade, no momento de crise. Então, eu sempre acho que tenho convidado a se lembrarem que logo depois estarão juntos e terão que responder por tudo o que fizeram. Então, o que é que acontece no momento disso? O governo teve que tomar diversas medidas para tentar amenizar o impacto dessa pandemia nas empresas e nos empregos. E tomou essas medidas. Você teve primeiro a MP 927, depois a MP 936. E isso fez com que fosse possível manter, até ontem, os números que a gente tem com relação às pessoas que aderiram ao bem, a esse programa para manutenção do emprego. Na verdade, é esse o espírito do programa. Mais de 6 milhões de pessoas. Mas isso tem alguma dificuldade técnica ou operacional muito grande, porque é um programa de emergência. E o governo tem tido que fazer isso de maneira meio emergente, às pressas. E, realmente, às vezes, dá uma ideia de que está sendo dadas algumas facilidades. Algumas pessoas, de má fé, não fazem o uso de um instrumento tão rico como esse do bem que foi criado, para realmente resolver os seus problemas de manutenção de emprego. e alguns visam tirar proveito. Então, as pessoas vão para o bem, fazem a suspensão do contrato, mas continuam trabalhando. Não é esse o espírito da coisa. É isso de quem está agindo, tem má fé. E a fiscalização está atenta. Está atenta hoje e vai estar atenta depois desse momento. Então, o que eu digo é, acho extremamente salutar a positiva atitude do governo em criar esses benefícios para que as pessoas possam realmente fazer sua quarentena e que as empresas possam, apesar da dificuldade, da queda de demanda, manter os empregos. Mas é muito importante que façamos isso e que as empresas façam isso com muita cautela, com muito cuidado e com muita seriedade. Sob pena de ter um problema muito maior do que até a Covid, do que até essa pandemia da Covid. O convite que eu faço às pessoas é refletirem, fazerem as coisas de direito. Nada de fraude nesse momento. Pode parecer que está fácil, mas vocês estão sabendo, já iniciamos algumas fiscalizações, já encontramos algumas empresas que estavam agindo de má fé e que não estavam, de fato, fazendo uma suspensão de contrato, ao contrário, estavam apenas se aproveitando de um benefício que foi criado para melhorar a situação das empresas e dos empregados. O convite é esse. Vamos fazer a coisa direito porque pode ser pior para todo mundo, principalmente para quem faz a coisa errada. Excelente, Maia. E essa explanação sua, ela justamente esclarece. E o nosso objetivo aqui é, mais uma vez, alertar. Se você não está fazendo a sua empresa, excelente. Mas se você conhece alguém que tem dúvidas, que não entendeu direito ou ainda não entendeu o risco de estar correndo, eu te convido a compartilhar esse vídeo, enviar para algum amigo que possa ajudar e trazer clareza sobre esse assunto, tá certo? Se você gostou, não esquece de curtir. Se você ainda não está inscrito, clica no sininho aqui embaixo, se inscreve no canal da EB Treinamentos e nós continuamos trabalhando de uma forma incessante para contribuir ao máximo no seu dia a dia e ajudar você, profissional, você empresário, a ter a maior clareza de toda a legislação trabalhista e previdenciária. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.